Oi, galera do Nono Militar, tudo bem? Eu sou a professora Rafa. Vamos começar mais uma aula de língua inglesa. Vamos trabalhar hoje o módulo 11, ok? Vamos começar. No módulo 11, nós temos os modal verbs, que são os verbos modais. O que são, o que comem, como sobrevivem. Gente, os verbos modais, eles são mais fáceis do que você imagina, tá? Só que precisamos prestar atenção ao uso, ao contexto, porque eles significam mais de uma coisa, eles significam mais de uma coisa. Na nomenclatura dos gramáticos, eles falam que os verbos modais é uma categoria de verbo que serve para expressar uma ideia, um modo de falar as coisas, tá? Porém, ele é um auxiliar, tá? Ele é um verbo auxiliar. Então, o que precisa? De mais um verbo para complementar, tá? E vocês devem lembrar de alguns deles, né? Bem famosos, que caem sempre em prova. Can, could, may, might, should, yeah. Se eu falasse assim, I can, ok, eu posso o quê? Tá faltando alguma coisa, né? I can swim, eu posso nadar, ok? Então, pessoal, você vai usar o verbo modal e mais um verbinho para complementar, porque ele sozinho não tá dando ideia de nada, beleza? Então, I can swim. O can mais outro verbinho, tá? Isso serve para os outros também. E o verbinho, tá vendo que ele tá sem o to? Então, a gente não vai usar esse to do infinitivo, tá? A gente vai usar o verbo na forma base dele. Não to swim, mas só swim, ok? E como ele é um verbo auxiliar, ele mesmo, ele existe por si só, ele vai negar e ele vai ter, ele vai dar a interrogativa, ele vai fazer a pergunta, beleza? Vamos ver cada um deles e os seus usos. Então, vamos começar pelo can. Ah, professora, eu sei o que é o can. Can eu posso traduzir como poder. Ok, você não tá errado, mas vamos prestar atenção aos usos, tá? No contexto das frases. Vamos lá. She can sing very well. She can sing very well. Então, ela pode cantar muito bem, ela canta muito bem, ela tem a capacidade de cantar muito bem. Então, o uso do can, capacidade, habilidade de fazer alguma coisa, tá? Ela é boa nisso. Então, ela tem essa habilidade, ok? A gente também pode usar as locuções substitutas, que é o be able to or be capable of, ok? Que são ser capaz de fazer alguma coisa, capaz de fazer uma outra coisa, beleza? Então, a gente também pode usar, ao invés do can, as locuções substitutas. Olha a outra frase aí. They can meet you tomorrow. They can meet you tomorrow. Então, eles podem te encontrar amanhã. Eles podem te encontrar amanhã. Então, eles podem te encontrar amanhã. Qual o sentido dessa frase? Possibilidade. Então, eles podem te encontrar ou pode acontecer uma coisa e eles não vão poder te encontrar. Então, possibilidade. Você não tem certeza se aquilo vai acontecer. Mais um uso do can, ok? O can tem mais uso, professora? Professora, yeah, tem. Can I be honest? Can I be honest? You can't smoke in this room. Eu posso ser honest? Eu posso ser sincero com você? Você está pedindo o que para a pessoa? A permissão de você ser honesto com ela. Então, aqui eu estou conversando com alguém ou com um amigo e aí esse amigo acende um cigarro, só que naquele lugar ele não pode fumar, né? É proibido. E aí você fala assim, eu posso ser sincero com você? Eu posso ser honesto? Você não pode fumar aqui, né? Você não pode fumar aqui nesse local. Então, o can serve também para permission, tá? Para você pedir permissão, ok? Mais um uso, ó. Can I borrow your book? Can I borrow your book? Eu posso... Você pode me emprestar seu livro? Pode me emprestar seu livro? Você está pedindo o quê? Um pedido. Você está fazendo um pedido, né? Você pode me emprestar o seu livro, ok? Mais um uso do can. Aí, pessoal, nós temos a negativa dele. Ah, professora, é só negar. Não é bem assim, né? Preste atenção. A gente pode usar o can't ou o cannot. Cannot, ok? Tudo junto aí. Por quê? É a junção do can mais o not, tá? E aí, junta tudo, fica cannot. Beleza? Olha aí, essa frase aí. I can't sing. I cannot sing. Então, ó. Eu não posso cantar. Eu não tenho essa habilidade de cantar. Eu tenho a incapacidade de cantar. It's true, é verdade. Eu não sei cantar. Né? Eu tenho o quê? Falta de habilidade de cantar. Beleza? Então, a gente vai usar o can't para isso também. E aí, a locução substituta, lack of ability, ok? Que é falta de habilidade. Beleza? Sem habilidade. Tem um outro uso do can't, por isso que não é só colocar o not, tá? Você precisa entender o sentido da frase. Olha essa frase aí. You can't be hungry. You cannot be hungry. You have just eaten. Então, ó. Você não pode estar com fome. Isso é impossível. Isso é impossível. Você acabou de comer. Então, o quê? Impossibilidade. Não é possível. Ó. Não é possível, impossibilidade. Não é possível que você esteja com fome. Você acabou de comer. Beleza? Então, é um uso do can't. Outro uso. A mesma frase, né, do can't. Por quê? Aqui em cima, eu estou pedindo permissão. E embaixo, eu estou falando o quê? Uma proibição, ó. Can I be honest? Estou pedindo a permissão. Não tem um can't aí. Aí, quando eu vou usar o can't, olha o sentido da frase. You can't smoke in this room. Você não pode, né? Você não pode fumar nessa sala. Você não pode fumar aqui. Prohibition, tá? A proibição. Não é uma proibição. Ó, você está, tipo, dando um conselho, ó. Você não pode fumar aqui, tá bom? É proibido. Beleza? Entenderam? Vamos ao could ou couldn't. Ah, professor, o could é o passado do can't. Tá, você não está errado. Porém, a gente só vai usar com o passado do can't, aqui, ó. Eu podia dançar por horas quando eu era mais jovem, quando eu era mais jovem. Agora, eu fico cansada com tudo. Eu preciso de uma cadeira para sentar nas festas. Beleza? Então, aqui, você está falando do passado. Porque quando você era jovem, no caso eu, né? Porque vocês são jovens ainda. Eu poderia dançar. Eu tinha capacidade de dançar. Agora, eu perdi essa capacidade de dançar. Beleza? Então, aqui, eu estou falando do passado, tá? Capacidade e habilidade no passado. Agora, olha essa frase aqui. Could you do me a favor? Você poderia me fazer um favor? Está falando do passado? Não. Então, pessoal, o could, você não vai traduzir como can't do passado, tá? Você precisa entender o sentido, o contexto da frase. Aqui, você não está falando do passado. Você está pedindo o quê? Uma permission, né? Um pedido. Você está fazendo um pedido para a pessoa. Você poderia fazer esse favor para mim? Por favor, né? Você está fazendo um pedido mais formal. Beleza? Muito mais formal do que o can't. É uma coisinha mais educada. Então, o could, ele tem essa ideia de temporal, né? Do presente ou do futuro próximo. Então, você está aqui conversando com alguém. E aí, você precisa de ajuda. Você poderia me fazer esse favor? Você está pedindo o quê? Mais formal, ok? Outro uso. It could rain later. It could rain later. Então, poderia chover mais tarde? Eu estou falando do passado? Estou falando de um futuro próximo que pode chover mais tarde. É o quê? Uma possibilidade. Eu estou olhando nas luzes. Estou morrendo de calor. E aí, eu penso assim. Ai, poderia chover mais tarde, né? Está muito quente. Então, é uma possibilidade. Pode ou não pode acontecer. Eu não falei do passado. Eu estou falando do futuro próximo ou do presente. Então, não vamos traduzir como could, o can do passado, tá? Não faça isso. Mais um modo de verbo, may. Olha essa frase aí. May, Camille. Então, ó. Eu posso entrar? Eu posso entrar aí? Você está fazendo o quê? Um pedido, né? Uma permissão. Você está pedindo uma permissão para entrar. Só que esse pedido de permissão, ele é muito formal. Ele é mais formal do que o can, tá? Ele é um pouquinho mais educado. Então, se você falar assim, ó. Vocês sempre ouvem essa frase. May I drink some water? May I drink some water? Professora, eu posso beber água? Você está sendo educado. É educadinho. Você está sendo mais formal. Agora, se você falar assim, ó. Can I drink some water? Can I drink some water? Permissão também. Mas aí, você está sendo mais informal. Ok? Essa é a diferença do may e do can. Com permissão. Beleza? Então, ó. May we help you? May we help you? Então, ó. Nós podemos ajudar, né? Nós podemos ajudar você. Então, a gente pode usar para permission formal o I ou o I, tá? Beleza? Outro uso do may. It means rain tonight. It means rain tonight. You may be right. You may be right. Então, ó. É uma possibilidade, uma probabilidade. O que é probabilidade? Pode acontecer ou não? Então, ó. Pode chover hoje, né? Hoje à noite. Pode chover hoje à noite. Estou olhando o céu. As nuvens estão negras, né? Estão escuras. Estão escuras que estão tendo um indício de que vai chover. Beleza? Tem alguma chance aí que vai chover. Pode acontecer de não chover? Pode, porque é uma probabilidade. Então, você pode estar certo. Você pode estar certo. Será que eu estou certa? Será que a pessoa está certa? A gente não sabe. Não tem 100% de certeza. Ok? Então, possibilidade, probabilidade. Aí, nós temos o might. A mesma frase da outra. Olha. It might rain later. It might rain later. Então, pode chover mais tarde. Poderia chover mais tarde. Pode chover mais tarde. Possibilidade também. It might be right. It might be right. Não, você pode estar certo. Pode estar certo, né? A diferença é tão mínima. O que acontece? O may e o might, né? A gente também fala de possibilidade, de probabilidade. Só que o may é como se fosse um pouquinho mais de chance de acontecer. Então, tipo, um 50% de chance, tá? Agora, o might, essa chance vai ser reduzida. A gente pode colocar como 30%, mais ou menos, de chance de acontecer. Então, essa é a pequena diferença, tá? Uma pequena diferença aí. Beleza? Nós temos o should, shouldn't na negativa. Olha essa frase aí. You shouldn't eat junk food. Você não deveria comer besteiras, né? Comidas não saudáveis. Comidas que vão te fazer mal. Beleza? Eu estou dando o quê? Um conselho, né? Should I go there? Should I go there? Eu deveria ir lá? Será que eu deveria ir lá? Eu estou fazendo o quê? Eu estou dando um conselho. Uma boa ideia para a pessoa, né? Um conselho positivo. Eu não estou obrigando aquela pessoa. Você não deveria comer besteiras. Não, eu estou dando o conselho. Você não deveria comer besteiras. Porque você vai passar mal. Porque você vai ficar doente. Beleza? É uma coisa mais amenizada. É um conselho mais amenizado. E aí, não sei se vocês já viram, essa frasezinha, né? Essa expressãozinha. É um outro modal verb para falar a mesma coisa que o should. All to. Tá? You ought to eat fruits. You ought to eat fruits. Você deveria comer frutas. Tá com a diferença, professora? Nenhuma. Eles são, eles têm o mesmo sentido. Eles são iguais, tá? No contexto. Tá, mas quando eu vou usar um ou outro? Então, na linguagem oral, ninguém mais fala all to. O pessoal só fala should, tá? Mas vocês podem vir em prova e confundir. Ah, não sei o que é isso. Então, aí agora você sabe que o all to tem o mesmo significado que o should. Beleza? No sentido de amenizar aquele conselho, né? Você ser educado com a pessoa. Você não pode fazer isso porque vai te trazer aquilo. Beleza? Uma coisa mais tranquila. O must e o mustn't já é diferente do should. Olha só essa frase aí. You must stay at home. You must stay at home. Você deveria ficar em casa. Você deveria ficar em casa. É uma coisa o quê? Bem mais de obrigação, tá? Uma coisa mais forte. Uma forte obrigação. You must stay at home because we are in a pandemic. Ok? Então, você deveria ficar em casa porque estamos numa pandemia. Então, é uma forte obrigação. Beleza? Diferente do should, que é um conselho, é uma boa ideia. Ok? You mustn't see this movie. You mustn't see this movie. Por quê? Porque é uma proibição. Você não pode ver esse filme porque você não tem idade para ver esse filme. Ou porque o filme é muito violento e você não pode ver. Ok? Proibition. Beleza? She must like children very much. She must like children very much. Então, o must, ele não serve só para ter uma forte obrigação, uma proibição. Ele serve também para você deduzir. Você acredita que é verdade aquilo ali. Por exemplo, essa frase aí. Ah, ela é carinhosa. Então, ela deve gostar muito de crianças. Então, você está deduzindo aquilo ali. Então, o must serve para isso também. Ok? Último, nós temos o had better, que é uma expressãozinha, que também é para dar conselhos. Só que a tradução, a gente pode traduzir como é melhor. É melhor você fazer isso, senão vai trazer isso como consequência. Então, had better sempre tem aquela consequência ali embutida. Se você fizer A, você vai resultar na B e aí vai te trazer consequências não muito boas, tá? Então, a maioria das pessoas na linguagem oral, todo mundo fala na abreviação, né? Esse apóstrofo de, you better. Então, I'd better, she'd better, you'd better. Tá? Quase ninguém fala had better. Mas, você já sabe que had better serve para dar conselhos e tal. Só que tem uma consequência, né? Como se tivesse uma consequência ali. Então, you'd better stay at home. Você, você, é melhor você ficar em casa. É como se fosse assim, é melhor você ficar em casa. Tá, professora? Então, por que o had better não vem no começo? É melhor você ficar em casa. Porque a gente não vai traduzir literalmente, tá? Ninguém fala had better still, you stay at home. Ninguém faz isso. Ok? Então, é assim. O sujeito mais o had better, tá? Ou abreviado, o had better. E mais o verbo, ok? Como é que traduz o had? Não tem tradução. Coloca na sua cabeça. Não tem tradução. Had better serve para isso e ponto. Had better serve para dar conselhos. Como se tivesse uma consequência ali embutida na sua frase. No sentido, no contexto. E ponto final. Beleza? Por que vocês ficam assim, matutando na cabeça? Ai, tem tradução, não tem tradução. E aí você acaba se confundindo. É melhor você aprender no sentido, tá? Qual o sentido do... Qual o contexto da frase. E aí você não vai ter problemas, ok? Olha essa outra frase aí. Hadn't you better estudar more before the exam? Então, não é melhor você estudar antes da prova? Porque se você não estudar antes da prova, você não vai conseguir aprender e não vai conseguir passar na prova. Então, sempre tem uma consequência, tá? Assim como eu falei lá em cima. É melhor você ficar em casa, porque senão você vai pegar coronavírus, senão você vai ficar doente. Ah, é melhor eu não vir, porque senão pode acontecer alguma coisa comigo, tá? É melhor estudar, porque senão eu não vou conseguir passar na prova. Então, sempre tem essa consequência aí embutida do had better. Diferente do should, que você vai dar um conselho no geral, ó. You shouldn't eat junk food. Então, ó, você não deveria comer comidas não saudáveis. Você não deveria comer besteiras, ok? Tá no sentido geral. Não tem aqui uma consequência embutida. Diferente do must, porque o must é uma obrigação, uma forte obrigação, uma proibição. Então, ó, you must stay at home. Você deve ficar em casa, porque é proibido sair de casa, ok? Essas são as diferenças, beleza? Entenderam, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, ok? Senhor, obrigada por sua atenção. Bye! Take care! Tchau, tchau!